Eu conheci um cara em Salvador, o pai do amigo meu, Chico Bola, sensacional, ele tem várias histórias, várias histórias que você escuta, você fala, é mentira, é mentira, só lorota também, manda ele pra cá, só lorota, a vez o lanche de samambai é sensacional, ele trabalhava de chapeiro, aí o patrão dele ficava sentado na frente, lá na chapa, cuidando dos lanches, e chegou um cara lá, o cara um chico salado, Aí o Chico, irmão, não tem alface, pode ser samambaia, aí o cara falou, então pega essa samambaia aqui da frente aqui, aí ele veio pro cara, ele veio pro cara e falou assim, não, não é possível não, não é verdade não, foi o patrão dele, patrão dele, não, vai lá, pega lá, uma muda de samambaia lá, aí pegou a samambaia, lavou tudo certinho, fez uma de samambaia lá, e falou, irmão, seu lanche tá pronto, ele disse, é louco, rapaz, você falou que não tinha alface, ele falou, não, moço, mandou fazer de samambaia, Ele disse, não, vou fazer de samambaia não, eu falei, o patrão, você vai comer, agora você vai comer esse lanche, o cara comeu o lanche de samambaia, velho, comeu o lanche de samambaia Imagina se o bicho não é um bichão mesmo Tem alguma outra pergunta? Se eu soubesse dessa, Dudu, se eu soubesse, na hora que eu passei a lista do lanche pra eles, mas qual é um lanche, você vai ver um lanche com bastante salada Tem samambaia, aí eu falei, aí eu pensei, bom, lanche com bastante salada mexida, mas tem um alfato, se eu soubesse Tem uma que é pesada, contada, piramboia E aí E aí E aí E aí Obrigado.